Existe uma história que eu posso falar aqui para você do grande pregador John Wesley e o seu irmão Charles Wesley eles estavam em um barco indo para uma ilha para poder pregar o Evangelho John Wesley já era um grande pregador e pegaram uma grande tempestade quem conta essa história é o Charles Wesley no seu diário e ficou muito famosa essa história um autor americano David Seuss ele escreveu essa história e essa história é o seguinte no meio do mar uma grande tempestade balançou o barco a água entrava de um lado e saia do outro os trovões rasgavam o céu John Wesley teve medo Charles Wesley ficou com medo de morrer afogado e eles olharam ao fundo um grupo de moravianos um grupo de moravianos um grupo de moravianos um grupo de moravianos eles cantavam ao Senhor no meio da tempestade e John Wesley falou assim como? e John Wesley e eles ouviam a música bendito aquele que vem adorando no meio da tempestade e John Wesley eles não tem medo ao atracar o barco John Wesley e Charles Wesley foram perguntar aos moravianos vocês não ficaram com medo? e os moravianos de maneira nenhuma porque Deus havia feito uma promessa que viríamos a essa ilha pregar o evangelho e barco que tem promessa não afunda na tempestade por isso que não tememos Charles Wesley escreveu então uma música baseado nessa experiência se o trovão e o mar erguendo vêm ele escreveu essa música que ficou mundialmente famosa por causa dessa experiência porque as circunstâncias não podem roubar a sua paz a falta de dinheiro não pode roubar a sua paz um tratamento não pode roubar a sua paz uma crise no emprego não pode roubar a sua paz porque a minha sua paz não é circunstancial não depende de arma não depende de dinheiro de política internacional de política a nossa paz vem da cruz do calvário ele nos deu é nossa é um legado não se perde tome posse dessa paz receba essa paz vive essa paz nesse domingo saia daqui hoje com seu coração transbordando de paz porque ele nos deu essa paz no texto bíblico ele diz assim a minha paz eu vos dou é um presente é seu por que você não tomou posse a paz é algo que para mim e para você faz a gente dormir melhor no salmo 4 verso de número 8 em paz me deitarei em paz dormirei porque só tu Senhor me faz habitar em segurança se você não tem paz você não dorme você depende de remédios é claro que tem pessoas que precisam de remédios porque estão em algum tipo de tratamento mas tem outras que são dependentes porque não conseguem mais dormir porque não tem mais paz sono é algo extremamente simples mas as pessoas não conseguem dormir porque sem paz você não dorme em Atos capítulo 12 verso 6 Pedro está dormindo numa prisão e no dia seguinte ele vai morrer e ele dorme ele vai morrer a ponto do anjo cutucar ele o cara dorme porque ele está dormindo eu nessa hora eu estava em pânico eu estaria em pânico tem gente que vai fazer uma prova e não conseguem nem dormir e eles não dormem Pedro vai morrer e ronca e ele dorme profundo e ele está em um sentimento e eu falo assim como ele dorme porque ele tem paz quem tem paz descansa quem tem paz descansa e ele vai morrer 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 Obrigado.